Mês de fevereiro está chegando e a expectativa aumenta. Atenção Brasil, atenção, mês de fevereiro, muita grana, vários benefícios serão liberados. Pagamentos para o mês de fevereiro já está oficial, calendário do Bolsa Família, calendário do PIS, PASEP, muita grana vem por aí com os novos benefícios. Inclusive, depois do mês de fevereiro, teremos o início do pagamento do mês de março, o novo auxílio para todos os estudantes, 10 parcelas de R$ 200. Gente, presta atenção porque, atenção, quero que você veja aí, tem vários sites falando sobre isso. Caixa Econômica, o Governo Federal já confirmaram R$ 1.400, agora no mês de fevereiro, R$ 5.000 na conta. Só notícia boa, presta atenção. Então, bora trazer todos os detalhes, tá, gente? Fica atento aí às informações, tá? Bora trazer aqui os detalhes, o que tem de informação, que a gente está acompanhando aí. Vários sites vêm falando o seguinte, olha no teu celular, no teu notebook. Você sabe que nessa quinta-feira, dia 25, foi divulgado aí o aumento no feijão, no arroz, e agora aumento, mais aumento, além dos combustíveis, aumento no gás de cozinha. Governo 2023 confirmou também o aumento que vai ter na água e também na luz. Vou falar sobre isso. Aumento e mais aumento em compensação. Cadê o aumento do Bolsa Família que não sai do papel, né? Então, olha no teu celular, no teu notebook, a gente vai trazer aqui de informação. Presta atenção aí. Vários sites vêm falando. E aí, ó, saque de R$ 5 mil, R$ 1.412 em fevereiro e parcela dos R$ 10.800 do Bolsa Família. São três pagamentos gigantes que vêm por aí, tá? Agora, Alex, começa em fevereiro isso aí? Pois é, gente. Eu vou explicar para você tudo. Antes, deixa eu falar aqui uma coisa que muita gente vem perguntando sobre a reunião que irá acontecer nos próximos meses, o debate que vai ter sobre o aumento do Bolsa Família. Vamos ver o que já é oficial. O salário mínimo aumentou quase 7%. Quase 7%. R$ 1.320, agora é R$ 1.412. Com isso, quem recebe BPC, teve aumento, R$ 1.412. Quem é aposentado do INSS, que é salariado, aposentados e pensionistas, teve aumento, R$ 1.412. Quem tem carteira assinada, trabalha, tem direito aí, no caso, se for salariado, vai para R$ 1.412. Quem recebe o seguro defeso, atenção, vai para R$ 1.412. Começou agora também o acúmulo. Você pode, quem recebe Bolsa Família e tem direito à pesca, no caso, auxílio dos pescadores, que é o seguro defeso, agora a lei pode acumular os dois benefícios. Bolsa Família e também seguro defeso. BPC, R$ 1.412. E o FGT, aliás, o PIS, o PASEP, que começa agora dia 15. Pagamento dia 15 de fevereiro para quem nasceu em janeiro. O pagamento vai começar a R$ 1.412. E você tem cinco anos de carteira assinada, seu marido, seu filho, já de maior, sua esposa, enfim. Trabalhou em 2022, começa agora a tabela de pagamento dia 15 de fevereiro. É o PIS, o PASEP, R$ 1.412. Olha só. O Bolsa Família e o governo só quer dar 4% de aumento. Vai ter uma reunião. E aí eu já tive várias, já acompanhei várias fontes, onde o governo não fala em dar isso aumenta agora, para 2024, só em 2025. Eu já tive alguns contatos, já vi rumores de que parlamentares estão se juntando, fazendo uma comissão para conversar com o presidente Lula para tentar liberar isso aumenta agora. Porque tudo subiu. Para você ter ideia. O feijão aumentou 13%. 13% está um quilo de feijão mais caro. O arroz teve um aumento de 24%. Arroz teve um aumento de 24%. Em São Paulo, alguns mães disseram, Alex, eu fui comprar feijão aqui, 5 quilos de feijão dá R$ 25. Foi anunciada agora, pelo menos a previsão da ANEEL, que vai ter um aumento na luz, energia, cerca de quase 6%. De 5% a 6%, está em torno de 5,5%, 5,6%. Só a energia, 5,6%. Significa que se o governo der aumento de 4% do Bolsa Família, você já vai ficar no prejuízo. E o pior, para o ano o prejuízo é maior, é um tremendo atraso. E o setor de saneamento básico no Brasil prevê um aumento de 18% em água e esgoto. 18% mais caro em água e esgoto. Tudo isso agora em 2024. Tudo aumentando e o Bolsa Família, nada. Sabe o que é que dá tristeza? É que tem muita gente, só eu queria ter uma condição do governo fazer um empréstimo para mim, liberar um dinheiro para mim, para abrir um negócio, porque eu não aguento mais. Nem o governo consegue abrir vagas de emprego, não consegue aprovar aquela lei que incentiva as empresas, o comércio. Como funciona? Na sua cidade tem uma empresa, tem um comércio, tem indústria. Essa empresa, esse comércio, essa indústria aqui. Contratar o pessoal do Bolsa Família assinando carteira, aí você vai ter direito a 10 terceiros, férias. Essa empresa pagaria menos impostos do que a empresa concorrente. Simples. Fazendo isso, gente, o que tinha de emprego ia pipocar, mas não, o governo só pensa em mais impostos. Não dá incentivo, não diminui o imposto para as empresas e tome só pressão, só cobrança. Aí muita gente queira, eu queria ter uma chance de abrir meu próprio negócio. Aí o governo disse, não tem dinheiro para fazer esse tipo de empréstimo. Não tem. Só que, olha só a repercussão agora, porque o governo Lula vai emprestar dinheiro para a Argentina, gente. Olha só. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do BNDES é muita grana. Olha aí, vários sites falando sobre isso. O governo Lula apoia empréstimo para evitar calote da Argentina no FMI. Uma medida pragmática. O Brasil deu voto favorável para que o CAF, empréstimo equivalente a 4,74 bilhões de reais ao país vizinho. Ou seja, dinheiro para a Argentina. Para quê? Para evitar ter calote. Porque a Argentina tem que pagar esse valor ao FMI e aí tem um prazo para fazer isso. Ou seja, não tem dinheiro para o brasileiro fazer empréstimo, para ter seu próprio negócio, mas vai ter dinheiro que vai para a Argentina. Eu fico pensando, bem, imagina, você tem o dinheiro, aí você tem seu filho, seu irmão, um parente. Está querendo um dinheiro emprestado para abrir o próprio negócio e aí fica entre família. Aí você diz não. Mas em compensação, a pessoa estranha, um vizinho, aí você vai e empresta com todo carinho. Então, imagine, é a situação que a gente está enfrentando nesse momento. Então, o governo Lula vai emprestar 4,7 bilhões de reais. Por quê? A Caixa Econômica Federal, aliás, a Argentina, precisa quitar até a próxima quinta-feira esse valor para o país vizinho. Ou seja, tem que pagar. Gente, sabe o que eu estava observando aqui? Deixa eu dar uma informação para você que está nos acompanhando. O Brasil, ele é um país que é muito rico, muito rico. Sabe o que é que chama a atenção? O Brasil, em vez de ajudar a população mais simples, as pessoas mais vulneráveis, dando, por exemplo, só para você ter ideia, o governo aprovou junto com o Congresso um dinheiro que foi para o fundo eleitoral. O que é isso? Políticos, partidos políticos vão fazer campanha agora, esse ano, para prefeito e vereador. Aprovaram quase o dobro do que foi da última campanha, quase 6 bilhões de reais, dinheiro que saiu da saúde, da educação, da segurança. Aí você pergunta, mas será que o povo é a favor disso? Não. Lógico que não. O povo é contra. O povo, olha, eu já pergunto. Você é a favor que seja dinheiro, que dinheiro público seja usado para a campanha política? Se você concorda, sim ou não? Comenta aqui. Tiraram o dinheiro, sobrou um dinheirinho do Vale Gás? Em vez de usar esse dinheiro, milhões de reais, em vez de abrir vagas para o pessoal que não recebe Vale Gás, o governo pegou esse restinho do Vale Gás, do dinheiro que sobrou e mandou para esse fundo eleitoral. Sobrou um dinheirinho da farmácia popular, em vez de comprar mais medicamentos, porque tem cidades, tem regiões que as pessoas vão comprar, vão pegar o medicamento popular e às vezes está em falta. Por quê? Porque não mandou o suficiente. Sobrou um dinheiro da farmácia popular, em vez de pegar dinheiro, colocar aí, pegar esse restinho de dinheiro, milhões de reais, eu digo restinho, mas é um montante, foi para o fundo eleitoral. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, pessoal? Quem está entendendo aqui? Então, dinheiro público está sendo investido para partidos políticos fazerem campanha. E agora teremos campanha para vereadores e prefeitos com dinheiro seu, com dinheiro meu, dinheiro suado de imposto. Enquanto isso, tem um montão de gente querendo receber Vale Gás, não recebe. Tem um montão de gente na fila de espera para entrar no Bolsa Família, não entra. Ah, porque quando aparecer dinheiro a gente libera. Aparecer dinheiro? Vocês estão entendendo? Imagina uma situação. É a raposa tomando conta do galinheiro, gente. É a raposa tomando conta do galinheiro. Teve muitos parlamentares contra esse tipo de liberação. Pegar dinheiro público. Só que é voto vencido. A maioria vota a favor. Não, a gente precisa. Vocês estão entendendo? Aí já tem um projeto aí, em vários municípios do Brasil, que os vereadores estão tentando aprovar um auxílio para a própria prefeitura, o dinheiro público de cada município, possa liberar um dinheiro e dar um carro para os vereadores e ainda com direito a receber o gás de cozinha. Seria um vale, gás de cozinha não, gasolina, um vale combustível. Imagine, tem várias prefeituras aí que estão com esse projeto. A gente vai aprovar o carro, cada vereador vai receber um carro e cada vereador vai ter direito a um vale combustível para usar durante o mês. Espera aí. Quer dizer que o vereador, tem vereador que ganha 20 mil, 25 mil, 30 mil, 15 mil, ainda não é suficiente? Você está sabendo disso aí? É a raposa ou as raposas tomando conta do galinheiro, gente? Presta atenção. Então, se você, nesse ano, você vai votar prefeitos, vereadores, presta atenção se na sua região, na sua cidade, tem esse tipo de projeto. Tem vários municípios aí que estão com esse projeto. Ah, meu amigo, não existe isso. Pega esse dinheiro aí, ajuda as pessoas que estão desempregadas com cesta básica. Ajuda aí com algum tipo de cartão, ajuda de benefício, de alimentação. Ajuda a estimular essas pessoas a abrirem um negócio para que elas possam ter um sustento. Agora, dar carro para vereador, pegar dinheiro, mandar para a Argentina, vocês estão entendendo? Pegar dinheiro para dar partido político, dinheiro público, por isso que o Brasil está desse jeito, desmantelado, desorganizado, gente. É lamentável que a gente está acompanhando, é triste o que a gente está vendo, tá? É lamentável. Então, está aí, olha, é muita gente indignada, aumento de feijão 13%, aumento de arroz 24%, aumento de luz. A previsão, segundo a ANEEL, vai ter aumento de 5,6%. Segundo aí, o setor de saneamento básico em todo o Brasil, vai ter aumento de cerca de 17%, 18% de água e esgoto em todo o Brasil. Gás de cozinha já aumentou. Vai ter outro aumento agora de combustíveis no início de fevereiro, outro aumento. Então, isso tudo, ó. O salário mínimo aumentou 7%, mas já está sendo engolido por tudo que está aumentando. E o pessoal do Bolsa Família esperando o aumento que não sai nunca, né? O pior de tudo, você está tendo um prejuízo enorme. Se o governo fizer essa reunião que está prevista agora, entre fevereiro e maio, se o aumento não sair, você vai continuar no prejuízo, porque tudo está subindo. Se você recebe 600 reais, se não sair esse aumento, você vai ter 600 com cara de 500 reais, 550 reais. Porque a inflação, ó, tudo subindo, você não consegue comprar. Uma vez uma inscrita disse, eu fui fazer as compras com 600 reais, Alex, deu para comprar 48 itens, produtos. E aí, quando foi no outro mês, eu fui comprar os mesmos itens, caiu para 44. Passei e recebi no outro mês, fui fazer as compras, deu 39, está baixando, gente. 600 reais todo mês, quem faz feira, anota, pega o mesmo produto e vê que não consegue mais comprar a mesma quantidade. A não ser que você complete por fora, além dos 600, pague mais, 50, mais 80. Então, é isso que está acontecendo. Quer saber o prejuízo? Faz o seguinte, seus 600 reais, vai no mercadinho, no supermercado, na feira, faz a compra. Agora, tem que ser os mesmos produtos, macarrão, arroz, carne, feijão, ovo, óleo, enfim. Os mesmos produtos, você compra no mês. Quando for no outro mês, você vai comprar os mesmos produtos e anota lá, se você consegue comprar. Faz esse teste. Está baixando a quantidade de produtos, não consegue fazer a mesma feira. A não ser que você leve um dinheiro eixo para fora. Além dos 600 do Bolsa, leve mais 50, leve mais 80, leve mais 100 reais. Então, agora, se o governo não liberar esse aumento, você que faz parte do Bolsa Família terá um atraso, terá um prejuízo enorme. Enquanto isso, o governo está mandando mensagens cobrando atualização de CPF. Está com CPF irregular, corra para corrigir. Eu estou com problema de dados. O governo está suspeitando, por isso está mandando mensagem de averiguação cadastral para muita gente. Muita gente mesmo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, pessoal? Então, essa é a questão. É lamentável. Outra coisa, vários sites estão falando sobre isso aqui. Saque de 5 mil, 1.412 em fevereiro e parcela dos 10.800 do Bolsa Família. Caixa libera três pagamentos agora em fevereiro. O que é isso? Deixa eu explicar isso aqui que tem muita gente questionando. Então, gente, preste atenção. Primeira coisa, 1.412 reais é o novo salário que começa agora. Como eu falei, para aposentados, pensionistas, BTC, seguro defesa, 1.412. Então, já começa agora. Esses 10.800 reais é justamente o pagamento para quem tem pelo menos duas crianças. Se você recebe 600 do Bolsa Família, 600 do Bolsa Família, e aí tem duas crianças menores. Então, o que acontece? Olha no teu celular para você entender que manchete é essa que é 10.800. Olha aí, você recebe 600 reais. Então, eu pego 600 reais, mas tem duas crianças, por exemplo, menores de 6 anos, dá 300. Cada uma tem 600, né? Cada uma tem direito a 150, dá 300. Então, mais 300, que é igual a 900 reais por mês. Se eu multiplicar vezes 12 meses, que é o ano 2024, 10.800. Então, só para explicar essa questão em que muita gente já está fazendo esse cálculo aí sobre esses 10.800 reais. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Quem está entendendo aí? Então, essa é a questão, ok? Certinho aí? Tranquilo? Muito bem. Alex, outra coisa. O governo. Sim, sobre os 5 mil reais. Como é que funciona isso? É a questão do saque aniversário. Quem trabalha, quem tem carteira assinada, o governo está liberando aí, né? Quem nasceu em janeiro já pode optar pelo saque aniversário do FGTS. Então, o valor pode chegar a 5 mil reais ou mais, de acordo com o tempo de trabalho e montante de saldo disponível. Então, você, seu marido, seu filho, se tem carteira assinada, agora em janeiro ele tem direito a fazer aí a opção do saque aniversário. Então, tem gente que pode pegar mil reais, tem gente que pode fazer um saque de 2 mil, de 3 mil, de 4, de 5 até mais. Então, depende do valor que você tem lá no FGTS. Se você tiver 10 mil, então dá direito a um valor X. Se você tem 20 mil de FGTS, você pode sacar um valor maior. Então, essa é a questão do saque aniversário do FGTS. Só que, por trás de tudo isso, a grande imprensa nacional não divulga, né? O saque aniversário é o seguinte, se você faz um saque aniversário, né? Faz um valor aí de saque. Se você for demitido, então você só vai tirar o direito dos 40%. O valor total do FGTS não vai sair antes dos dois anos. Tem que aguardar passar os dois anos para você sacar. Então, esse é o perigo, ok? Então, quem faz o saque aniversário, caso você seja demitido durante esse prazo, você recebe os 40%, mas o valor total do FGTS fica preso lá. Fica preso. Só sai, só é liberado depois de dois anos. Então, o perigo do saque aniversário é esse aí, ok? Tranquilo? Pois é, pessoal de Pernambuco questionando. Alex, Pernambuco nada? Nada. Pernambuco, muita gente vai receber 450. As mães-chefes têm direito a 300 reais, né? Já é lei. A governadora vai pagar. Ela disse, olha, daqui para junho, nesse primeiro semestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, são seis meses. Pode sair a qualquer momento. E a questão dos 150 reais, há um milhão e meio de pernambucanos que recebem a Bolsa Família também terão direito aí a 150 reais, que é o 10 terceiro, né? Abono natalino também a gente está esperando. Então, quem mora em Pernambuco, a decisão cabe à governadora, ok? Tem palavra para hoje, Alex? Tem, gente. Salmo 127 que diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, só para você ter uma ideia, é inútil. Fazer as coisas sem Deus é inútil. Se você crer em Deus, depende dele, confia nele, aí sim. Aí você tem as bênçãos, tem a provisão. Agora, essa história de vou confiar no que o meu coração diz. O coração é enganoso. Vou confiar nas forças do meu braço. A força da gente é enganoso. Força engana. Ah, vou confiar porque eu tenho uma casa de praia, eu tenho um concurso. É bobagem. As traças chegam, corra em tudo. O ferrugem chega, acaba com tudo. Agora, você que confia em Deus, aí sim, bem-aventurado você é. Bem-aventurado você é. A nossa confiança não deve estar nas coisas materiais. A nossa confiança não deve estar em políticos, em homens. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que maldito homem que confia em outro, tá? Agora, se você confia em Deus, crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, e pede a ele, apresenta seus problemas, apresenta os sonhos, certamente você num dia certo, na data certa, terá retorno, terá resposta. E essa resposta eu espero que seja vitória, tá? Amém, amados? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você, também? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de um grupo do WhatsApp. Pega esse vídeo, manda pra esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é pra você se inscrever. Eu vejo muita gente nos acompanhando, mas ainda não se inscreveu. Você que é visitante, se inscreve aqui embaixo, teu nome escreveu, se está destacado em vermelho. Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. E esse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Ó, gente, os pagamentos seguem essa semana, né? Muita gente recebendo. Lembrar que nesse sábado, dia 27, também, dinheiro na conta antecipada. Pois é, gente. Fica atento aí aos pagamentos. Em mês de fevereiro, o governo já anunciou, né? Eu já mostrei, inclusive, nos vídeos anteriores. Então, só pra lembrar. Os pagamentos seguem. NIS 7, dia 26. NIS 8, na próxima segunda-feira, dia 29. Já pega nesse sábado, dia 27, né? NIS 8, aliás, NIS 9, dia 30, na terça-feira, próxima semana. NIS 0, dia 31 de janeiro, quarta-feira. Aí, em fevereiro, começam os pagamentos. Na sexta-feira, dia 16. Dia 16 começam os pagamentos. E aí segue NIS 2, pega antecipado no sábado, dia 17, né? O NIS 2 cai no dia 19, mas aí pega no sábado, dia 17. E lembro que a antecipação vai acontecer. Tem muita gente que recebeu antecipado. Foram mais de 260 municípios que tiveram os pagamentos antecipados. Amazônia, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maceió e Alagoas. De novo, mês de fevereiro, há uma expectativa de que haja de novo essa antecipação, tá? Tá de volta o Vale Gás em fevereiro. A expectativa é se o governo vai pagar 100%, se o presidente Lula vai renovar ou não. Se ele não renovar, vai pagar só a metade, 50%, ou seja, 52 reais. Por isso, a hashtag não mexa no Vale Gás, tá? Então, fevereiro teremos antecipação também do NIS 2, que cai na segunda, dia 19, pega no sábado, dia 17. E o NIS 7, NIS 7 cai na segunda, dia 26, pega no sábado, dia 24. Então, do dia 16, NIS 1, até o final do mês, dia 29, esse mês de fevereiro de 29, então é o NIS 0. Ok, pessoal? Tranquilo? Ó, quem recebeu a mensagem de averiguação cadastral já sabe, não precisa ir no CRAS, é aguardar a visita de um agente fiscalizador representando o governo, tá? Se você receber alguma mensagem, você está na averiguação cadastral, não entre em pânico, prepara toda a documentação, aguarde, que a qualquer momento o fiscal, o agente aí representando o governo vai visitar você. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Dia de paz, hein? Dia de bênção. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau.